Tem hora que o bicho pega nos videogames e não dá pra passar no meio de um monte de gente que você vai ser fuzilado. Então, pra isso, existem os disfarces e hoje nós vamos ver o top 10 dos melhores disfarces dos videogames. Top 10 não, top 13. Vamos lá, melhores disfarces. O Falbi Bevilacqua Jr. falou que o melhor disfarce é o do Cloud, do Final Fantasy VII, lá do Playstation 1. Em uma das missões, ele precisa se disfarçar de mulher e com vestido, peruca, ele engana todo mundo, mas já que o jogo tinha gráficos 3D da época, os bonecos pareciam iguais. É verdade, cara, com os gráficos da época não dá pra saber. Com esses poucos polígonos, não dá pra identificar se é o mesmo personagem. Por exemplo, hoje, se fosse ali com detalhamento do rosto, você ia falar, olha o personagem, olha o rosto dele, só tá com uma peruca e um vestido. Mas não, cara, nesse Final Fantasy VII, com esse pouquinho de polígono que tem, parece um personagem totalmente diferente e não dava pra identificar que é o Cloud vestido de mulher. Ele parecia, sim, uma linda menininha. O Bruno Toledo lembrou do jogo Sly Cooper, uma série de bons jogos. Ele falou que o Sly é um líder de uma gangue responsável por roubar vários tesouros valiosos e, por causa disso, várias organizações e autoridades estão à procura dele. Tanto que, quando avistam o Sly, já tentam prendê-lo. Nesse jogo, você usa muito do disfarce, principalmente no Sly Cooper 3, Honor Among Thieves. Você se disfarça de guarda pra entrar na instalação secreta lá de fotógrafo pra entrar no casamento de um general chinês. E também se disfarça de um pirata pra descobrir a localização de equipamento submerso. Se disfarça de piloto pra invadir convenção da aeronáutica. E é muito show esse jogo. E lembrando que, no decorrer, não só os personagens se disfarçam, mas também os seus companheiros. Olha só, nessa cena aí a gente consegue ver que o protagonista tá usando um bico e o cara que ele tá conversando não percebe que é um bico fake que ele tem ali na frente do nariz. E esse rabo aí, será que eles não perceberam que tem um rabo sobrando gigante? O João Vitor Brilhante, ele lembrou do Hitman, é o mestre dos disfarces, tinha que ter aqui no nosso top 10, né? Ele falou que o disfarce da gente 47 com certeza é o melhor, porque não é apenas um, mas são infinitos trajes dependendo da missão ou alvo que você pode entrar e sair sem ser notado. O Hitman varia de disfarces, tanto que pode ser desde uma simples roupa ali de NPC que o Hitman usa, até ficar em posição estática parecendo um espantalho. É, esse daqui é um dos jogos que são referência em Stealth, porque você o tempo todo acaba com um inimigo, usa a roupa dele e pode andar ali pelas áreas onde o inimigo andaria também. Então, esse estilo de jogabilidade foi o que fez o Hitman ficar famoso e esse jogo ser tão divertido. O Wagner Hazard Busnello falou que o melhor disfarce pra ele não é físico, na verdade é aquele que esconde a identidade do personagem. Como? Lá na hora que o guarda-costas controlado por Wesker se revela sendo a Jill Valentine lá no Resident Evil 5. E além de inesperado, quando você está jogando ali pela primeira vez, traz um alívio pro jogador, já que ela era considerada morta naquele momento. A Ana Paula lembrou aqui de um jogo que nem muita gente conhece, que é o Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Durante o jogo, Sherlock Holmes pode ir até o seu quarto, onde tem maquiagem, perucas e roupas, sendo desbloqueadas ao longo das quests. E você pode se disfarçar desde mendigo até marinheiro, pra poder conseguir informações nas investigações ou até conseguir uma confissão dos criminosos. Detalhe legal do jogo, porque é assim nos livros também, onde o Sherlock Holmes é descrito como o mestre dos disfarces. O Yuri Vinicius falou que o melhor disfarce que ele já viu foi no jogo Dying Light, que você pode se disfarçar com as entranhas de um zumbi pra passar numa fase lá super difícil, que tem um monte de zumbi e um monte de voláteis. Essa técnica aí de você meter a mão ali nas partes de dentro do zumbi que passar no seu corpo, apesar de ser bem desagradável, é uma coisa bem conhecida em filmes e séries de zumbis, mas eu acho que isso não é o melhor disfarce, não é o seu pior disfarce, credo, imagina? Você passa desapercebido pelos zumbis, mas você não consegue nem chegar perto de nenhum ser humano. O Celso Costa falou que o melhor disfarce que tem no mundo dos videogames é cortar o cabelo no GTA San Andreas. É, cara, você pode ter o exército com tanques e jatos de guerra atrás de você, mas basta você entrar numa barbearia, pode até estar sendo perseguido. Entra na barbearia e muda o penteado e quando você sai, você tá totalmente reconhecível. É, você muda a barba ou cabelo, pronto. Já é outra pessoa, tá super disfarçado. O Jefferson Pacheco lembrou do jogo Divinity Original Sim pra PC. Ele falou que quando você usa o barril ou um arbusto, é tão eficiente esse disfarce que permite você até arrobar os NPCs. Puxa vida. Imagina, você é um vendedor e nem percebe que tem um barril te roubando. Tem que ser um vendedor bem desatento, né? E não esqueceram da moita do Fortnite. O Kawan Souza falou que o melhor disfarce que eu já vi em um game de disfarce foi a moita do Fortnite. Porque com ele você pode campear à vontade em cima das montanhas com uma sniper que ninguém te enxerga. É verdade, cara. É bem apelão isso. Você fica ali dentro da moita. A moita é igual a várias outras moitas que tem no cenário. Se você ficar quietinho, ninguém vai te encontrar. Lembrando que no Fortnite tem o disfarce de moita que você pega e consegue andar com ele pra onde você quiser. Ou você entra numa moita que nem foi o que esse cara fez aí. Só que daí tem que ficar quieto. O Claudio Henrique falou que o melhor disfarce que ele já viu foi no jogo Team Fortress 2. O personagem Spy. Ele tem um item de maquiagem que permite ele se disfarçar em qualquer jogador do time adversário. Podendo chegar de mansinho nele sem desconfiar e eliminá-los. O que? Você achou que a gente ia deixar passar o disfarce mais icônico do mundo dos videogames? Jamais. O Pietro Silva lembrou. Falou que tem um jogo Metal Gear que é totalmente baseado em Stealth. E o personagem Snake usa o disfarce mais incrível de todos os tempos. Ele se disfarça de caixa. Tem disfarce melhor do que esse pra passar por uma base cheia de soldados inimigos com armas de alta tecnologia? Não, cara. Disfarce de caixa é o melhor disfarce de todos. A menos que você esteja andando com a caixa na frente do inimigo, né? O Lindsay Itaboraí deu um bônus aqui pra gente. Ele falou o seguinte. Melhor disfarce que ele já viu num jogo foi na série Assassin's Creed, que você pode matar 20 guardas vestindo uma roupa totalmente característica. Que é só você sair correndo pra longe da vista do guarda, sentar num banco da praça e pronto. Já tá disfarçado. Melhor disfarce, só que não. Cara, dá uma olhada nessa cena aí que a gente viu do Assassin's Creed. Quem que não perceberia que tem um assassino com uma katana andando pela cidade de forma totalmente suspeita? É. O pior é que tá de dia ainda. Ele tá com essa roupa quente pra caramba, como se estivesse se camuflando nas sombras. Só que não. O Leonardo Zufi falou que o maior disfarce dos games é do jogo Super Mario Bros. 2. Quando você descobre que, na verdade, ele é uma versão do jogo japonês Dream Factory, Heart Pounding Panic, do Famicom. E a Nintendo conseguiu um disfarce master. Conseguiu disfarçar um jogo inteiro. É verdade. Sempre existiu um boato em relação a esse jogo. Porque, ó, você tá vendo na tela aí. Na esquerda, o Doc Doc Panic, que é um jogo japonês. E, na direita, o Super Mario Bros. 2. Só que é o seguinte, o que muita gente não sabe é que quem fez esse Doc Doc Panic foi a Nintendo. Por quê? A Nintendo tinha feito bastante sucesso com o Super Mario Bros. 1. E daí, como o primeiro jogo do Mario era na horizontal, eles falaram, ah, vamos fazer então um jogo na vertical pra ter um diferencial, pra ser o 2. Daí eles perceberam que não era tão divertido assim um jogo só na vertical. E colocaram alguns elementos na vertical, alguns elementos na horizontal. E resolveram colocar também a opção de você jogar blocos nos inimigos e nos cheques pra matar eles. Daí, beleza. Só que o nível de dificuldade, segundo eles, era muito alto. E o jogo não seria tão diferente, tão divertido assim pra levar o nome do Super Mario 2. E foi engavetado. Daí, quando foi engavetado, a Nintendo cedeu os direitos pra fazer o jogo Doc Doc Panic, que é um jogo baseado lá com protagonistas de um programa de TV japonês na época. E foi lançado então o Doc Doc Panic antes do Super Mario Bros. Só que, né, a Nintendo percebeu que esse sim era um jogo divertido. E resolveram lançar então na coletânea All Stars lá do Super Nintendo, onde tinha o primeiro Mario, o segundo, o terceiro, vários jogos do Mario. Então, saiu primeiro o Doc Doc Panic, mas a Nintendo não copiou não. Porque foi ela que criou e sempre foi um jogo da Nintendo. Fala aí, gostou do nosso Top 10 de disfarces? A gente esqueceu algum muito importante, algum jogo que fala de disfarces, que tem algum cara que disfarça muito e a gente não pôs aqui? Então, avisa a gente no nosso Facebook, facebook.com.br TV Game Over. E aproveita e participa do próximo Top 10. Toda semana a gente tá deixando uma enquete lá no nosso Facebook pra você participar e aparecer aqui também no Game Over. Game Over Tchau, tchau. Tchau, tchau.